Foi durante a manhã desta quarta-feira que bandidos tomaram um Toyota de lotação ali no distrito de Cachoeira de Mandassaia, fica na área rural do Brejo da Madre de Deus. Durante a tarde, os dois elementos foram presos aqui em Caruaru. Foi ali na BR-104, bem próximo do posto da Juriti, que o Wellington Jorge Duarte Neto, de 21 anos de idade, e o Nathanael dos Santos Silva, de 24 anos, estavam com esse veículo HB-20 branco. Inclusive, algo que chamou a atenção dos policiais rodoviários federais foi justamente o fato do carro estar sem o para-choques dianteiro. E aí, os policiais resolveram abordar e constataram que esse carro é roubado e estava com a placa clonada. E aí, os dois indivíduos ainda estavam com dinheiro, justamente o dinheiro que foi o apurado da venda do Toyota, que tomaram de lotação, o Toyota de lotação que tomaram nesse assalto, e inclusive pintaram miséria, fizeram as vítimas reféns. Estou aqui com o inspetor Sandro Martins, da Polícia Rodoviária Federal. Inspetor, eles vieram aqui para Caruaru, esse assalto ocorreu lá na PE 145, que corta o brejo da Madre de Deus. Agora, o que chocou justamente a região lá do brejo, eles terem feito essas vítimas reféns. Dentre elas, uma menininha de apenas 9 anos de idade. Inspetor, boa tarde. Boa tarde. As primeiras informações que a gente tinha é de um veículo na cor branca, que poderia ser um Onix, poderia ser um Prisma ou um HB20, que estaria fazendo assaltos no trecho entre Caruaru e Toritama. Então, hoje, a gente estava em rondas, quando nos deparamos com esse veículo sem o para-choque dianteiro. Juntamos as informações por se tratar de um veículo branco e vamos fazer a abordagem e saber por que ele está sem o para-choque. Na abordagem, durante a fiscalização, descobrimos que esse veículo está com as placas de outro veículo. Esse veículo, o original, foi roubado em maio desse ano, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Os dois ocupantes do veículo estavam sem portar documentos e, numa situação estranha, com as roupas dentro do veículo, como se eles quisessem se descaracterizar, tivessem feito alguma coisa e tivessem trocado de roupa. Tipo, está com a camisa vermelha, comete um assalto, aí entra no carro e já veste uma camisa de uma outra cor. Para despistar. Além disso, tinha duas bombonas de leite dentro desse veículo, que não é um veículo para você transportar esse tipo de coisa, é um veículo pequeno, sem mala, e um saco de grãos de milho. Fizemos a ocorrência, não sabíamos até então que havia sido tomado de assalto esse outro veículo, com esse jipe, lá no município de Brejo do Amado de Deus. Durante a ocorrência que essas informações foram chegando, inclusive que as vítimas teriam sido feitas reféns e estavam desaparecidas, com esses dois indivíduos também foram encontrados quase dois mil reais. Parte desse dinheiro, em notas de 100, que a gente presume que foi quando eles trouxeram esse veículo para algum local aqui em Caruaru, deixaram o jipe e receberam o dinheiro, mil e quinhentos reais. E a outra parte deve ter sido o apurado da vítima, a vítima que entregava leite. Então, a gente está esperando a vítima chegar, que graças a Deus, as vítimas foram deixadas lá na entrada do município de Taquaritinga do Norte, estão sendo trazidas para cá nesse momento, para a Delegacia de Polícia Civil, para a gente lavrar o flagrante pelo roubo, pela receptação do carro. E cabe sequestro também, não? Também, aí vai ficar à disposição da autoridade judicial. Os crimes ele é que vai colocar, mas é essa a situação, é essa a situação. A Polícia Rodoviária dando o combate à criminalidade. O posto da Juriti, o posto da Polícia Rodoviária Federal, está em obras. Vocês estão reformando, mas a bandidagem não pense que as rodovias que cortam Caruaru estão desguarnecidas. Nada disso, né, inspetor? Como diz um ex-dirigente, um ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, o posto do Policial Rodoviário Federal é a viatura. E a gente está na viatura, direto, abordando e tentando identificar principalmente os criminosos. Esses dois bandidos já com histórico policial? Ambos com ficha criminal, por receptação, roubo, tráfico de drogas, enfim, uma infinidade de crimes. E agiram sozinhos ou tem mais alguém envolvido? Com certeza tem mais alguém, que foram as pessoas que deixaram as vítimas lá no outro município. A propósito, o Toyota de lotação não foi localizado ainda? Ainda não, mas temos equipes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e da Polícia Civil em toda a área para tentarmos encontrar esse veículo. E vocês, no intuito não só de localizar os assaltantes, né, já que o senhor falou que há perspectiva de que outros também estejam envolvidos, né, mas também dos intrusões, né, os elementos que compram roubo a esses marginais. Então, acabam incentivando, né, estão identificando, o intuito também é identificar esses receptadores para que também haja punição para eles. Claro, eu digo sempre que a gente tem tanto ladrão porque a gente tem o dobro de receptadores. Os receptadores ou intrusões, como dizem no popular mais antigo, né, no português mais antigo, eles causam mais mal do que o próprio ladrão. Além do senhor, o inspetor Sandro Martins, quem mais da Polícia Rodoviária Federal nesta ocorrência bastante exitosa? O inspetor Ellison e o inspetor Valber Leão. Aí, né, então é uma prova de que realmente aqui na região de Caruaru, Polícia Rodoviária Federal trabalha com todo afim, que apesar da grande atribuição, né, é de responsabilidade da segunda delegacia sediada aqui em Caruaru, fazer o patrulhamento de gravatar até pesqueira, né, da BR-232, da BR-104, da divisa com a Lagoas até a divisa com a Paraíba, também é atribuição de vocês um trecho da BR-423, a lei de São Caetano até Cachoeirinha. Muita atribuição, mas a vontade de combater o crime é maior ainda. Exatamente. O lençol é curto, mas a querência é grande e a gente tá aqui pra isso. Tá aí. De parabéns todos os guerreiros da Polícia Rodoviária Federal, repetindo aqui o nome dos bandidos, o Ellington, Jorge Duarte Neto, de 21 anos de idade, e o Nathanael dos Santos Silva, de 24 anos, essas duas almas cebosas. Uma mora no distrito do Rafael, área rural aqui de Caruaru, e a outra é do bairro José Carlos de Oliveira. As imagens são de Matheus Rodrigues, repórter Adelson Galvão.